Música Mano tio, prazer em trabalhar contigo Pra mim também, brother, avisa quando for a próxima, que eu já vou tirando na mala do armário tirando poeira. Bicho, eu tô próximo a minha meta. Sua meta? Qual que é a sua meta? A minha meta acumular um milhão de dólares. E a sua? Também retorrar um milhão de dólares. Voce, o outro, o outro, o outro... A minha meta acumular um milhão de dólares. A minha meta é acumular um milhão de dólares E a sua? A minha é torrar um milhão de dólares A minha é torrar um milhão de dólares A minha é torrar um milhão de dólares A minha é torrar um milhão de dólares